Começou nesta quarta, décima quarta edição da Festa Literária Internacional de Paraty e o Metrópolis está lá na Flip. O Cunha Júnior traz as novidades da abertura. Pois é, está começando a décima quarta edição da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, que este ano está homenageando a poeta Ana Cristina César e tem aí um recorte feminino, é por aí que eu pergunto para você, Paulo Werner, que é o curador da Flip. A Flip, existe intencionalmente essa questão, a partir da Ana Cristina César, de caminhar para um recorte feminino? Olha, a gente recebeu uma cobrança mesmo de movimentos feministas que vieram a Flip desde 2014 e nos interrogaram sobre por que a presença feminina era menor do que a dos homens historicamente nas edições da Flip. E a gente se engajou então em corrigir esse problema, em identificar quais são os entraves, por que as mulheres estavam menos presentes na festa e como é que a gente podia reverter essa situação. A gente não tem compromisso com essa ordem machista da literatura. Então, a gente basicamente aumentou o número de convites para mulheres para obter um número de convites aceitos, que seja mais justo, mais equânime. E eu fiquei muito feliz porque são grandes autoras, a gente conseguiu, as mulheres sempre têm muito destaque na Flip. Ano passado teve a Matilde Campilho, a Beatriz Sarlo, roubaram a cena e agora temos mais ainda. Inclusive, a mulher que ganhou, no ano passado, o prêmio Nobel. Exatamente. A Svetlana Alexeyevich, que é uma autora bielorrusa, que escreve sobre o desmonte da União Soviética e ela tem uma perspectiva feminista também. Porque eu acho que hoje em dia quase todas as escritoras têm essa perspectiva, o lugar da mulher é diferente do homem, a visão, a maneira de enxergar as coisas, de conversar e de narrar é diferente. E aí a Svetlana é uma grande narradora que a gente está recebendo esse ano. E como sempre na Flip, nós estamos, todos nós, aprendendo. Você como curador está começando a aprender nesta edição o quê? Olha, a gente está vendo como é difícil, às vezes, fazer uma programação que atinja essa questão da diversidade em todos os níveis. A gente, mesmo tendo trazido autores indígenas, o grande autor africano que veio no ano passado, o Ingoog, o Tiongô, autores de todas as tendências e origens, nesse ano a gente não conseguiu uma representação de autores negros, que é algo que está sendo cobrado da curadoria. Então a gente está aqui disposto a ouvir, a enxergar o problema, abrir os olhos e enfrentar o problema para fazer uma Flip cada vez mais diversa. Claro. Paulo, obrigado então. Vamos continuar aí com a Flip. Cunha Júnior, de Paraty, aí, para o Metrópolis.